É isso aí, salve salve rapaziada, firmeza, Diego montou filme na voz, uma varetinha aí ó, opa, não é essa não né, essa aqui tá mais top, essa aqui tá andando mais, é titã, tá normal, tá normal, tá original, mas tamo tudo triste aqui rapaziada, né Denis, calma lá, Denis já é, como é que fala, Denis é otimista, já tá, não, eu já passei por isso também, passei, não foi filho? Mas ele não achou a solução, resolveu pai, resolveu já, então, será que a minha resolve mano? Resolve, resolve pai, tá bom, aí ó, liga essa cereja aí pra nós aí, como? Tá neutro? Tá neutro não, não acendeu neutro ali mesmo, mas tá, deixa ela funcionar a partida, vamos ligar aqui rapaziada, essa aqui é original a partida hein, isso não ligou não, ó, ligou não hein, ligou não, ó, Agora deu um sinal Eita feio, e aí, será que a minha pode ser também? Rapaziada, já já nós vamos chegar na minha, vamos ver essa daqui, que essa aqui tá melhor a história dela, vamos ver A história dessa aqui tá melhor que a minha Será? Será? Olha, mano, você chama de... Tem meu tomão? Não Que ano que ela é mano? 2002 Olha, 2002 Chama, a partida da minha é montadinha hein, isso aqui é original rapaziada Chamou hein, ó Aí sim rapaziada, varetinha, ó o punho original dela, como é que é, ó, apaga o farol inteiro, ó A Honda tirou isso, hoje em dia não existe mais hein Eita, pegou a raridade ali rapaziada, original hein Nossa, eu queria arrumar um desenho Botinha toda do original Toda do original velho É nada, olha só rapaziada, único dono hein 2002, ó Titãzinha varetada 2002 Olha que da hora 20 anos durou 20 anos a embreagem rapaziada Tá pega mano Chave hein rapaziada Já já vamos chegar na minha ali que tá ali, ó Tristinha, tristinha Tá triste, Denis? Não, não Liga ela pra nós aí, vamos ver o que acontece aí Vamos ver Vê se ela liga na partida Ó, ó, tá quase Isso daqui é típico de moto braba É, é, é Não, mas vamos ligar no modo preparação No pedal Se dá coice Dá Ó, ligou melhor hein Tá melhorando meu filho Melhorando hein Ó, eu acho que é melhor Entende Eu tô muito nas injetadas agora É, você tá muito no 2020 e amanhã Mas o coração é Raiz aí, ó O barulhinho mudou rapaziada Ó o barulhinho da maldade aí Ih Tá tudo parado Aí, liguei o flash aqui Melhorou Ó o barulhinho da maldade aí Motor de arranque ali A minha é montada hein rapaziada A minha é montada A do parceiro ali original de família Certo, ó Só o buraco E é isso aí rapaziada Primeira ligada dela Nós estamos analisando aqui ó Que nós vamos gravar tudo em vídeo pra vocês aí Qual vai ser As Os ajustes e as preparações aqui Certo mano Então é isso aí ó Tem coisa pra fazer Vamos falar pra vocês aí O carburador já Ó Carburador delete hein Delete o carburador Mas tem mais coisa aí Já já a gente vai no motovlog aí Vamos que vamos Ver qual que vai ser aí Vamos dar uma testada Mas porque aqui na vila é pequeno mano Não dá pra acelerar certinho Mas Vamos lá né E tá sujo essa moto hein mano E aí Então mano É aquilo que você falou Tipo ela deu uma falhadinha embaixo Porque Aumentou né mano Cilindro Foi isso Você colocou o kit É Foi o kit cilindro aí rapaziada Mas Vamos que vamos velho Você viu que os caras Até falou pra vocês Montou filme Coloca lá Você postou a foto Né Aí o pessoal falou Coloca o kit Coloca o carburador É Muita gente falou de carburador Eu achei que esse aqui ia aguentar Mas vamos que vamos Vamos rapaziada Já vamos pra câmera No capacete aí ó E Vamos começar esses testes aí Já Agora Tamo junto Se inscreve aí E é nóis É rapaziada Você tá conversando com ela aqui Tá 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 carburado É carburado rapaz Vê comigo É isso aí Rapaziada Vamos Vamos ir adestrando ela Aqui no modelo Certo Vai marcha E acompanha E aí ó Faltou o carburador A alimentação Faltou o carburador Faltou o carburador Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí rapaziada Já voltamos Já voltamos Aqui é só quem tem as manhas Eu não toquei a caminhada Eu não toquei a caminhada Eu não toquei a caminhada Não toquei a caminhada É isso aí rapaziada É isso aí rapaziada Não toquei não A galera toda Tá me zoando Nos comentários Daquele vídeo Que eu não toquei a caminhada Não É baixa Rapaziada No piloto da máquina Aqui ó Vamos nós fazer o teste Ligando no modo Oxi Com a chave desligada Não vai ligar não Vamos lá Vocês vão ver As considerações Aqui agora Essa moto aqui Faltou É Alimentação Mano O carburador da 125 Ficou bem zoadinho Ela tá fria Vamos lá Não sei se tá acabando O gás também Mas não vai resolver Isso Agora Tava com o afogador Puxado ali Mas sem carenagem Eu tô Procurando aqui O barulho Da moto mudou É rapaziada Preparação É um caminho Sem volta Já tem mais O que fazer Aqui Ó Aí que você vê A bichinha andando Ó O dele está Na minha twister Ó Ó Debaixo Ela tá horrorosa Mas não posso Acelerar muito Também né Rapaziada Acabou de fazer Pelo menos 1000 km Tem que andar na manha Ó Abaixo dos 40 Tá horrível Mas isso aí É a falta De combustível Olha o dele Se tu estão Chama Tá Pega moleque Já deixei a moto Na reserva Mas eu acho Que tem gasolina Aqui O piripaque Falou que ficou Meio pesado A partida Tomara que Funciona Eita Pega Mano Depois que ela Pega uma alta Rotação Fica boa Rapaziada Acho que o ajuste Aqui mano É a baixa Rotação Por enquanto Top Speed Eu não vou mandar Ó Até os 40 Por hora Tá suave Até os 40 Por hora Tá suave Não A partir dos 40 Por hora Tá suave Até 40 Assim ó Na lenta Ela tá devagar Chama Aí ó Mãe e filha Essa é a mãe Essa é a filha Essa moto Tem que arrumar Tem que arrumar A embreagem Dela Mano Ô Vamos parar No da Portugal Lá em cima Ó Eu trocar Vou trocar a vela Dessa moto Também mano Vou ver se eu pego Uma vela De irídio Tá Pega moleque Ela tá forte Mano Tá forte Doido Eu fiquei Meio chateado Mas ali foi só Abaixa a rotação Mano Que a bichinha Tá forte Ela tá Eita Pega Tá Canhãozinha Tá Pega Mano Tá quase Chegando Sem purona Na subida Doido Nossa senhora Vou encostar No posto Ali Já voltamos Rapaziada Tamo junto Continuando nos testes Ó Eu vou começar A sair Já no apetite Igual Saia com a outra Com a 160 Esse comando É uma média alta Mesmo Mas tá Muito ruim A carburação Vou meter Máxia no carburador Dela aqui E vamos ver Qual vai ser Ó Ó o Denis Ah Pega É rapaziada Tem que sair Tem que sair como Já enrolando No cabo Já É Rota Rota Aqui Vamos ver Depois Depois eu vou mandar O carburador Da Sport Aqui Rapaziada A vaca O Denis Tem o carburador Original Da moto dele Vai emprestar Pra nós Certo E depois Vamos meter Macha Vamos meter Macha Rapaziada Tô meio Pá aqui Ainda Tô meio Assimilando Ainda O acontecido Mas ela Tá forte Ela De Tá forte A partir Dos 50 Por hora Que tá Essas pipocadas Ela tá Forte Se você Sabe De alguma Solução Deixa nos Comentários Certo Pra fortalecer Nós Pra ajudar Nós Que vocês É monstro Eu sou Aprendiz Aqui No mundo Da preparação Eu sou Aprendiz Nas preparação Pai Só uma Racha Eu não sei De nada Vocês que sabem Fala pra nós E nós Que vai Colocando Eu só Quero que a Partida Funcione Como tem que Desmontar O motor Inteiro A pressão Vai embora Tem que Vim Ali Pai Pum Sei lá Deixa pra nós Nos comentários Que sua opinião Foi montado 3mm Ela tá Forte Realmente Só em alta Rotação Dá um corte No radar Aqui Certo Ó o Dennis Você não acha É rapaziada Uma coisa aí De início É Essa moto aqui Não vai ficar mais forte Que a Twister Assim fácil Não Uma hora Ela vai pôr as duas Do lado Não vou pipocar Não Doido Vou pipocar Não Aí ó Não é que você Dá uma retomada Assim ela já Dá uma engasgada Você quer gasolina É gasolina Vamo aí rapaziada É uma curtida No rolê Também Vê qual é Que é Ela tem que Tuxar a mão Já Que o problema Dela é Baixa rotação Eita Não tem que eu Só que eu vou calei Duido Se acaba Paranois Ii carai Opa Demorou Eita, pega rapaziada Já tá gelado aqui, se parar eu paro Nossa, tinha que pôr o retrô ali, na Twista Ó, esse aqui tá em choca E aí os caras ficam em silêncio agora, né Só queria pôr o retrô, pai Ô, vamos pôr o retrô ali Vamos encostar Tá gravando Mano, essa moto tá falhando até umas horas Ficaram pra trás já Ali não tem retrovisor Esse aqui quase que não tem também Eita, lasqueira Não pode tomar multa de retrô nessa moto não Não pode tomar multa nenhuma Mete em marcha, pai Deixa eu falar com ele aqui É, ele tá sem retrô, mano É melhor ele meter marcha Eles ficaram poesados comigo, mano A minha moto morreu na frente dos caras Fala pra ele, né Grava um vídeo, pai Não, eles vão parar nós, nós não Já era, rapaziada Já era, você é doido? Fiquei meio pá porque tava sem retrô no Twister, mano Tu tá doido? É isso aí, rapaziada Eu acho que tá suave Ai, qualquer coisa você mete marcha, pai Eita, pega Olha o carro aqui Achei que era os caras Tá suave, rapaziada A moto já tem dock e tal Mas tá sem retrô, mano Aí é multa, né, pai É isso aí, família Vamos que vamos aí, ó Essa moto aqui foi o primeiro teste Certo? Vamos Vamos ver aí, ó Nos próximos dias, certo? Qual vai ser a dela, beleza? E olha só, a falhadeira Eu vou pegar com o Denis ali o carburador hoje mesmo E nos próximos vídeos aí Vocês já vão ver Como é que vai ficar Essa moto aqui, fechou? Então é marcha, rapaziada Tamo junto Olha só Baixa a rotação dela tá horrorosa, mano Pipocando até as horas Foi marcha, hein, rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, hein É nóis